Buenas e me espalho nos pequenos do de prancha, nos grandes do detalho. Uma singela homenagem a um escritor, o escritor mais cultuado do Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos, pessoal. Rio Grande do Sul, Trilha Leges, chega no sul do país, o primeiro parlamento que estamos a filmar aqui na nossa frente, a Câmara Municipal de Sapucaia do Sul. Eu, além de ser a primeira Câmara do sul do país, é a primeira vez que nós fazemos um vídeo com o sol nascendo. São sete horas da manhã e aqui no sul o sol nasce um pouquinho mais tarde, não é isso? Do que lá para cima. Então, é o vídeo mais lusco-fusco que nós realizamos. Sapucaia do Sul, parlamento de 11 vereadores, receita orçamento anual superior a 10 milhões de reais reais e conta com 84 servidores. Quando eu cheguei aqui no via aplicativo Maps, eu falei, não, está errado, porque eu vou mostrar para vocês aqui a lateral do prédio. A lateral do prédio é isso aqui, pessoal. Olha a lateral do prédio. Aí eu falei, não, isso aqui deve ser um prédio abandonado. Mas aí, quando você chega aqui, dobra a esquina, está lá, Câmara de Vereadores, Sapucaia do Sul e as três bandeiras hasteadas. Eu desci do carro e tinha um servidor ali na entrada da Câmara. Eu chamei esse servidor, ele gentilmente veio me atender. Eu falei, rapaz, a Câmara está funcionando aqui mesmo. E ele falou, está. Está funcionando aqui mesmo. E ele disse o seguinte, olha, há um projeto aí para construir um outro prédio, está tramitando, e em breve o processo licitatório vai estar em andamento. Mas, por enquanto, está daquela forma ali. Sapucaia do Sul é uma cidade de mais de 130 mil habitantes. Fica aqui na região de Porto Alegre. É isso aí, pessoal. De Sapucaia do Sul, Trilha Leges no YouTube e no Instagram postando os parlamentos desse país para vocês. Fortíssimo abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau